Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Hoje você vai conhecer o incrível trabalho desenvolvido pelo CEDAP, Centro de Educação e Assessoria Popular de Campinas. Numa entrevista com a coordenadora-geral Edith Bortoloso e com Carolina Signore, que vai falar sobre o projeto Ateliê Escola. Que faz parte do programa de educação para a cidadania. Você vai conhecer também a história e algumas curiosidades sobre o café com o pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, Roberto Antônio Tomaziello. E ainda vai fazer uma viagem no tempo no fantástico Museu do Café de Santos. Então vamos conhecer agora o CEDAP. Nós estamos aqui no CEDAP, que é o Centro de Educação e Assessoria Popular. Tinha um tempo em que o CEDAP se preocupava com os processos de democratização do país, envolvimento das pessoas, de participação das pessoas, nas mudanças tão requeridas para o nosso país. Hoje, além disso, trabalha com jovens, com a sua recuperação, sobretudo pensando no seu futuro. Para isso nós estamos conversando com a Edith Bortoloso, que é coordenadora do CEDAP. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. A gente queria que todo mundo conhecesse mais de perto o CEDAP. É um trabalho que começou há 27 anos. Então temos uma história dentro dessa cidade, no trabalho com as lideranças, no processo de redemocratização da sociedade. E nesse momento em que o Brasil, graças a Deus, melhorou e é um país democrático, que luta para cada vez mais o ser, nós fomos desafiados a trabalhar com a juventude, que tem sido as grandes vítimas da crise social que o Brasil vem passando ou que passou. Nossa história sempre foi pautada no trabalho direto com a população pela educação popular. Nós acreditamos no saber que cada cidadão, que cada pessoa tem, que ele pode trazer para refletir sobre sua vida, para refletir sobre o seu cotidiano. Então os profissionais do CEDAP trabalham sempre na perspectiva de reconhecer esse saber. As relações nunca são autoritárias. O profissional sempre se coloca numa relação horizontal, próxima do seu educando. No sentido de trazer as questões do cotidiano e isso serem trabalhadas e reelaboradas de forma que venham se constituindo um novo projeto de vida, numa nova forma de verificar a sua ação na sua comunidade. E quantos profissionais ajudam você nesse trabalho? São 75 profissionais hoje, entre psicólogos, assistentes sociais, atieducadores, pessoal da área administrativa. Como é que vocês recebem recursos de órgãos públicos ou de instituições ou pessoas? Como é que vocês fazem para manter esta obra? Esse é um grande desafio para quem trabalha na realidade do terceiro setor ou das ONGs, que é o nosso caso. Nós somos uma entidade beneficente de assistência social, conseguimos alcançar essa certificação e isso nos isenta de alguns tributos trabalhistas, como a parte do recolhimento do INSS. Por outro lado, nós trabalhamos em parceria com alguns órgãos públicos, no caso, Prefeitura de Campinas, no desenvolvimento de projetos da política de assistência social, como o de enfrentamento à exploração sexual de adolescentes. Nós recebemos recursos do governo do Estado, através da Fundação Casa, no projeto que nós desenvolvemos dentro das unidades da Fundação Casa. Também temos uma parceria recente, que começamos esse ano com a Petrobras, no projeto que nós desenvolvemos com os adolescentes egressos das medidas sócio-educativas. E quantos jovens hoje estão envolvidos nos projetos que vocês mantêm? Aproximadamente 2 mil adolescentes e jovens. Espetacular. Porque não trabalhamos só em Campinas, trabalhamos hoje em 14 unidades da Fundação Casa, na região do Vale do Ribeira, na Baixada Santista e na região de Campinas também. E como é que os jovens são trazidos para o programa? Nos projetos de prevenção, ADST, sexualidade, uso de drogas, nós trabalhamos nas escolas, nos espaços do centro de saúde, nos serviços comunitários. Então, trabalhamos diretamente na comunidade. Os projetos de exploração sexual, os projetos, esse projeto que nós estamos começando com a Petrobras, eles são referenciados pela rede sócio-assistencial. Então, é o CREAS que nos encaminha os adolescentes que estão em exploração sexual. São as organizações que desenvolvem as medidas sócio-educativas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade aqui em Campinas, como a Obra São João, o Comec, e as próprias unidades da Fundação Casa, quando os adolescentes saem direto de lá. Depois de tudo isso, tendo tantos jovens passados nas mãos de vocês e tal, que palavra de esperança vocês podem dar e de resultado concreto? Quantos jovens você já pode dizer, olha, passaram por aqui e já estão bem, já constituíram família, estão trabalhando e mudaram de vida? Bom, inicialmente eu queria ressaltar que esse é um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, né? Desde os profissionais até a diretoria, os associados do CEDAP que nos apoiam, e os voluntários de um modo geral. Mas nós temos tido resultados muito gratificantes. Nós temos hoje profissionais que, adolescentes que eram atendidos por nós lá em 95, e que hoje são profissionais, são educadores do próprio CEDAP. Ah, que bom. Outros que estão trabalhando em outras organizações. Então, nós queremos dizer que se nós não acreditássemos na capacidade do ser humano de superar seus desafios, superar suas dificuldades, jamais estaríamos aqui. Então, é necessário sim acreditar e é muito bom saber que os resultados acontecem. Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que continuar acreditando nos seus adolescentes, nos seus jovens, mesmo aqueles que nós achamos que não tem chance de recuperação. Uma coisa que fica sempre uma dúvida na cabeça das pessoas, a gente viu os casos da FEBEM, jovens que eram reclusos, muitas vezes revoltados, fazendo, vamos dizer assim, bagunça na FEBEM, quebrando tudo. Parecia que não tinha recuperação. De repente, se criou a Fundação Casa, com uma nova perspectiva, uma atividade mais lúdica, alguma coisa em que o educador fica mais próximo daquele educando, aquelas situações de briga e de pressão que os policiais exerciam, tal também foi modificada. Na sua opinião, esse projeto vem melhorando? Há expectativa da comunidade de saber que essa é uma nova forma de abordar o problema e de recuperar efetivamente esses jovens e não simplesmente detê-los por algum tempo e depois jogá-los de volta para a sociedade sem um preparo adequado? Nós entendemos que as mudanças estão acontecendo, sim. Nossa experiência de atuar já há quase quatro anos dentro das unidades têm demonstrado a importância de se acreditar no modelo proposto pelo SINASE, que é o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, que prevê o direito, viabilizar o direito do adolescente que está lá, a cultura, os esportes, a formação profissional, a educação. Nossa ação lá é com arte e cultura. E a arte e a cultura permite que o adolescente entre em contato com questões que muitas vezes ele não conseguia trabalhar e ele não via antes. Acho que esse novo modelo está se adequando e a gente acredita que ele vai melhorar gradativamente. É mudar uma cultura de uma instituição que tem toda a sua história, como o senhor bem apontou. E vocês sabem que mudar cultura só assim, junto com um monte de gente. Meu nome é Michael, eu tenho 17 anos, hoje faço parte do CEDAP. Depois de quatro anos no projeto, eu estou como estagiário. Na minha vida, o CEDAP mudou a minha convivência com a minha família. Também é o meu jeito de pensar, porque aqui eu tive várias informações que eu não tinha e que também vários jovens não têm hoje. E aqui é um grupo que abriu isso para mim e isso mudou bastante para mim. Nós estamos aqui dentro do CEDAP, num programa específico e que tem um trabalho excepcional. Para isso, nós vamos conversar com a Carolina Senhori, que é a coordenadora do projeto Ateliê Escola. Esse projeto serve a que tipo de jovens? É um projeto que tem o objetivo de reinserção do adolescente na comunidade. Adolescente cometer algum tipo de ato infracional. Certo. Adolescentes que passaram pela Fundação Casa ou por medida de liberdade assistida, prestação de serviço e finalizaram suas medidas. São adolescentes como outros, não devem nada mais ao Estado. É um projeto que busca trabalhar com 60 adolescentes. É um projeto novo. A família também é atendida. Uma equipe de educadores, psicólogos, assistente social. O adolescente vem toda semana aqui, duas vezes por semana. E as famílias são acompanhadas uma vez por mês aqui. Visita domiciliar. Encaminhamento para a rede. Quanto tempo os jovens ficam aqui com vocês e o que eles fazem efetivamente? Aqui a gente tem oficinas socioeducativas de arte e cultura. As de arte e cultura, a gente escolheu algumas linguagens que inicialmente a gente achou significativa e consultando os adolescentes a gente viu que são. Que é o mosaico, a restauração de móveis, customização de roupa, tesselagem. São todas linguagens que a gente parte de algo, às vezes quebrado, como um caco, um móvel velho, uma roupa que já está usada e transforma. Que é um objetivo que o projeto tem também para a vida dos meninos. Transformar. Parte de algo e transformar. Depois que você passar por esses dois anos e os jovens, vamos dizer, se estiverem reintegrados na avaliação de vocês, vai haver um acompanhamento posterior para ver se tudo se passou da forma como vocês projetaram? A gente prevê monitoramento desse projeto constante e uma grande avaliação no final. O adolescente, todo adolescente que passa no CEDAP, qualquer que seja o projeto, as portas sempre estão abertas. Hoje a gente tem na nossa equipe de funcionários seis adolescentes, que não são mais adolescentes, são adultos. Que a gente acabou absorvendo. Você já puxou para o time seu? A gente puxa. A gente encaminha, a gente puxa. Meu nome é Fabrício. Eu fui adolescente do CEDAP no ano de 2004, no projeto Jovem Convivência, que era basicamente fazer discussões sobre sexualidade, cidadania. Atualmente eu faço faculdade, estou no segundo ano de administração. Voltei novamente para o CEDAP e trabalho como assistente administrativo. Uma coisa meio que as pessoas fazem é julgar muito as pessoas pelo primeiro contato, pela primeira vez em que veio ou por certas atitudes. E o CEDAP me mostrou que antes de qualquer julgamento, de qualquer pessoa, tentar entender o porquê da pessoa estar naquela situação. Fico contentíssimo de estar aqui com você, estar aqui com a Edith. A gente tem certeza que todo mundo que assistiu fica com um pouco mais de vontade de viver, de ver esses jovens viverem uma nova vida, uma nova etapa na vida deles. Parabéns a vocês, parabéns a Petrobras também, que está dando o apoio. Obrigada. Vamos para um breve intervalo e voltamos com a história e algumas curiosidades sobre o café. Até já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão. Música Tchau.